Neste quadro concreto da ADSE, os trabalhadores pura e simplesmente não aceitam continuar a descontar 3,5% dos seus salários durante 14 meses por ano quando só podem estar doentes 12, parece-me uma evidência, e nesse quadro o que vamos fazer é uma concentração em frente à sede da ADSE, que é na Praça de Alvalade, em Lisboa, no dia 20 de junho, pelas 11 horas, e convocamos desde já os trabalhadores da administração pública que conseguirem estar presentes e todos os beneficiários da ADSE, nos quais se incluem, mais de 50% são aposentados, e justamente aqueles que mais usam a ADSE. Estão desde já convocados a comparecer neste dia 20, pelas 11 horas, em frente à sede da ADSE em Lisboa, para defender estas duas reivindicações centrais e o reforço dos benefícios que têm, já que os pagam, que esse dinheiro não reverta para os grandes grupos económicos da saúde e reverta também para cuidados de saúde aos trabalhadores da administração pública.